50 segundos e 52 esteve nos campeonatos da Europa de Helsinki e o Ricardo Lima. Apesar de tudo aquilo portuguesa, a renovação e o Ricardo Lima, não sendo próprio outro veterano, por longe disso, nasceu em janeiro de 1985, não é um atleta dos mais jovens da equipa nacional. Vamos lá ver como é que ele vai aqui desempenhar-se. Faz-se lá reparar que a primeira república tcheca, a razão de média da Estónia, depois ainda Tibor Kroknay da Hungria, que está em primeiro plano. Jason Harvey é o irlandês, 50 segundos e 27 centésimos desta temporada. E outra situação muito curiosa e lamentável, diga-se passagem, é que os dados fornecidos à organização, inclusive por parte da representação portuguesa, estão longe de responder àquilo que já aconteceu na época. O Ricardo Lima é dado aqui pela organização, como tendo este ano melhor tempo, de 52 a 88, como que responde minimamente à verdade. Isto para já com o português a fazer uma prova aceitável até agora, quando o Kroknay vai forçando, sai na pista mais adiantada, não tem ninguém por trás, não tem ninguém à frente, foi por trás à perseguição. Rasmus Maggi começa a aproximar-se, o atleta da Estónia. Maggi que vem com o récord nacional do meeting de Bellinzón na Suíça. Em 49, 51, luta de facto apartada. Da parte portuguesa, Ricardo, ficar um instante para trás. E Maggi, com vantagem sobre a Pava Marac, que corta aqui também na luta, a disputa entre estes três atletas, a vitória para a Maggi, a Maggi, a Maggi, a Maggi, a Maggi, a Maggi, a ficar na modificação, que a Lua de Mourdes ainda não conseguiu segurar, a gente nunca, a última divisão. Deutem-se nem o récord, o récord da Estónia. Eu tenho também, em este período, 5027, curiosamente, a marca que é a récord pessoal para o Atlético-Landês. Estúdiações tremendamente difíceis na récord final, todas não parem com o verbo. E o... ...não... 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 Para Portugal, boa entrada nos lançamentos. Aqui nas barreiras, tivemos bem, não houve uma imunicação do tempo final dos atletas, mas o problema não é verificar, mas assumindo que o tempo do vendedor Rásnabékla superior é algo do atleta sueco do Sardegna interior, a estrutura da prova entrará, uma distância para a frente, e de Ricardo, ainda muito grande, para que este resultado conjugado possa ser positivo para as coisas portuguesas. Então, não foi. ...não é bem mais de um segundo da frente do atleta de uma vez. Boa entrada de Kropnay na récord final, mas o Magui está em forma. Recorda-se final há uma semana, praticamente, como lhe fez, em Berlinzona, na Suíça, o Pavel Baraka tendo o cara aqui nos últimos metros, aguentando a segunda posição, não conseguiu fazer o Kropnay passa para a segunda posição, enquanto o atleta checo fica no terceiro lugar. 51-07 é o melhor resultado, portanto, o vencedor nesta ronda, nos quartos das maiores, nesta ronda da Taça do Mundo, ou da Taça do Mundo, da Taça do Mundo, da Taça do Mundo, fica com este tempo, 51-07. 52-56, para o Camarino, aquilo que se temia. Então, entendo que...